A CIDADE NO BRASIL 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 Fornecer iluminação de qualidade para 300 famílias, pôr lanternas ao lugar e para outras 100 famílias aproximadamente. Com a venda de lanternas, um total de 400 famílias, 2.400 pessoas obtendo desde já a energia solar sustentável de pequena escala em Xangalã, distrito de Namaacha, facilitar a educação das crianças e apoiar o desenvolvimento da economia local e diminuir a emissão de CO2 em 60 toneladas nos primeiros anos. Durante a implementação do projeto, tivemos cerca de oito treinamentos, dos quais com seguintes objetivos. Apoiar a sustentabilidade dos painéis solares, através da educação dos líderes de postos, sobre como fazer as atividades sustentáveis, revestindo os lucros e sobre como dirigir e manter os postos, bem como educar empresários locais e comunidade em geral, sobre como usar as lanternas a fim de promover o desenvolvimento, na qual a estimativa em números é de 12 líderes de postos, 50 empresários e a população em geral. Demonstrar que é possível fornecer energia solar acessível aos moçambicanos nas zonas rurais, através de um sistema que pode ser facilmente replicado. Deslocamos a comunidade de Musukelane, onde a comunidade se sente satisfeita com o projeto, pois facultou-lhes a obtenção de energia limpa, sem efeitos que possam lhes trazer doenças respiratórias e mais. Não só ajuda as crianças na realização de trabalhos escolares, TPC, nas noites, melhorando o aproveitamento pedagógico. Musica 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 Já, atalho. Como é isso? Como é isso? Como é isso? Como é isso? Ok. Já... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vim aqui. Vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá! Quem as nossas conversas não vem? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, que vem lá. Vamos lá. Vamos lá... ты tontos... Pido, pois é pequeno. Nunca se engan a fula pela vida, até agora. E aí, oi, oi. E aí, oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. 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 Oi. Oi, 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 oi. não conseguem estar na escola de dia, então achamos que nesse período noturno, já depois de terminar os trabalhos da machamba, poderão ter um tempo para poderem estudar. Na comunidade também temos uma central que faz o processo de carregamento de lanternas, é um processo que ajuda bastante, porque a partir de já as crianças se beneficiam dessas lanternas para a realização dos trabalhos de casa, assim como para a repetição da matéria estudada. Portanto, antes era muito difícil porque os pais tinham que investir uma parte do seu rendimento na compra, talvez de um candeeiro com o mesmo petróleo para a eliminação. Passamos pela comunidade de Mundavene, onde tivemos a prorrogativa de escutar as declarações do representante do líder da comunidade que falava em prol do desenvolvimento da população e as reais mudanças através da implantação do projeto. de uso que trata do divór e o nosso grupo. Programa de intestino de sábado é 2,5 mil e 6 mil e 6 mil e 60 mil pesos. Compreenderam-se para 어무윤, que são nem todos os seus pais, porém, no nenhum espírito foi mordido de morango. Porque o homem tem o que está no sentido, não tem o que está na casa e a para a durar. Porque o homem tem um presente por um plano de arroz, então existe uma grande 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 É uma pessoa que estáarinante, naetuja, porque ela tem o nosso pai como — — Eu não sei o que nunca pode fazer. Quem pode fazer isso? Não sei se ele, o que acontece. Se ele derrotava a concerneda. Se não segurar, se ele derrotava para correr. Mas ele deve passar para sempre. Eu vi ele no canso, mas é que não é que ele fala. A gente não tem dúvida, está com problema. E finalmente terminamos em Alto, em Xiza, onde ouvimos declarações de negociantes e algumas famílias que falavam do benefício notório com a introdução do projeto a esta comunidade. Os professores e tutéis que na época todo o mars, e a todas as famílias que falavam com outras famílias. Como eu falo, a cada vez que falavam, ora a un país nome de todos os pais, como eu falava em casa, se encontrou pelo ambiente entre outros dois, Sempre com quem ele fala? Muito bom. O povo vem de dois horas, eu vou me pedir no sexta-feira. Em sábado agora, eu tenho que fazer dois horas. Aicha, eu vou주 para o movimento e o cor. Não vou ligar na câmera, se eu vou quiser pegar a sua porta, ou sempre vou tirar a sua porta. A diferença é que nós somos no Marcos, nós somos no Marcos, no Marcos, todos os Jãs. A Secretaria desta Comunidade de Sobelano, Laternas, acho que já soubeu-se uma parte para que se tenta aumentar, tendo o sistema de energia solar para conseguirmos ter o coiso de geleira, para metermos um peixinho para conseguirmos vendermos. A gente achou várias dificuldades antes da implementação do projeto, mas depois disso nós achamos várias vantagens, que é a diminuição do índice de doenças por via do fumo, de aumento do nível de escolaridade, porque as pessoas passaram a frequentar o curso noturno, as crianças passaram a fazer TPC à noite e isso também aumentou o nível do aproveitamento escolar. No âmbito da implementação do nosso projeto, nós temos fornecido a cada apoio solar dos painéis, onde as comunidades têm beneficiado desse projeto. No concreto, as comunidades têm grande benefício do nosso projeto, pois elas têm a prorrogativa de ter a iluminação, essa iluminação que ajuda no aumento do rendimento familiar, assim como das comunidades no seu todo. Eu tenho só duas coisas a dizer, uma coisa é que vocês, na realidade, são professoras muito importantes para o nosso ICET, para formar os nossos jovens aqui no One World University. não pensam que nós aprendemos de vocês, mas nós aprendemos, e é o mais importante para nós, depois, somos capazes de também ensinar a vocês e dar a vocês mais. A outra coisa que eu quero dizer é louvar a comunidade de Xangalana para sempre ser pronta para as novas coisas. Entrar no mundo moderno, ter luz à noite faz parte de ser parte do mundo moderno. O objetivo da implementação desse programa é de ajudar cerca de 2.400 pessoas, ou aproximadamente 400 famílias, no processo de obter a energia solar em pequena escala nessas comunidades. O projeto é para ajudarmos as nossas comunidades a ter a possibilidade de ter luz em casa. O projeto é um projeto piloto. É a primeira vez que vamos utilizar o equipamento de Índia para que as famílias podem ter lâmpadas e podem ter luz à noite. O Xangalana é uma comunidade que tem uma vida muito dura, tem muitos desafios e a energia quase não chega aqui. E achamos muito importante para criar essas condições para elas também terem uma vida melhor. Quero agradecer aos financiadores pela confiança que eles tiveram conosco e penso que este triângulo de parceria entre Índia, África e os países desenvolvidos é um exemplo muito bom. Música 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 Música